Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0, head copy. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0. Alfa, mais outra, ação do estado, com os autorizados, pista 2.0.